Esse é o Zuzo de Mandaçai, o Galo Rei, aqui no Carrapinho Joelho Santa Cruz do Caparipato de Jalma, segura o Zuzo de Mandaçai 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 Obrigado Zonzer e Manda Saia Obrigado Zonzer e Manda Saia Obrigado Teixeira Tassilo Redudu está ali com a gota serena Muito bem seu coronel do pif Amanhã a volta do forró de Zé de Lau A partir das 18 horas em Lé de Zé de Lau Tem Batista do acordeão e forró sintonia Amanhã viu Amanhã Hoje o forró é no VEIM Marinaldo Sítio Puteiras Daqui a pouco Vim Sérgio Milso Maranh Sérgio Milso Maranh está aqui Homem tira o pé desse cabo pelo amor de Deus É de Milso Maranh Eita Fica parado Sinésio da Magana Fica parado Sinésio da Magana Para num canto Sinésio da Magana Fica parado Filho de Deus Senão ele não vai achar teu buraco não Danado Pronto Achou Buraco difícil da Mulan Mas ele achou Ele achou Era Bill Era Bill 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 Zabombeiro Sinésio da Magana Voltou Viu tropa Olha Carlinhos Pedro Um abraço Eita Carlinhos Batera Cachoeirinho Um abraço Carlinho Danado Tu quer Paulinho Vai lá pro outro lado Paulinho Corre com o triângulo pra lá Paulinho Sinésio da Magana Voltou Ajeita ali Ô Dedé Ajeita ali o microfone Pra Sinésio da Magana Vai Muito bem Seu Dito Marcelino Carioca do acordeão tá aí Com trio familiar Vai simbora Muito bem Sinésio da Magana Dá teu alô Máquina Ô doido Tu vai carregar no pedestal É Tu voltasse Sinésio da Magana Deixa ele voltar Meu voltado aqui A meus amigos Eu fui nascido e criado Aqui nesse Nesse torrão Aí me deu saudade De eu vir aqui hoje Na casa do meu amigo de Jama E trazer minha safoninha Que faz quatro anos Que eu puxo ela Vou tocar umas folhas Pra vocês Depois eu vou deixar o nome Do meu telefone Má saúde tá boa A saúde tá boa Tá boa Teixeira Muito bem Tá se recuperando Sinésio tá voltando Tropa Onde é que você tem Pelo doido d'água Dito Marcelino Que é um folhãozinho Você é paraíba Não é Dito Isso Arrocha E o Timóteo No pandeiro No Zabumbil E no Triângulo Paulinho Arrocha Sinésio da Magana E no Triângulo Paulinho E no Triângulo Paulinho E no Triângulo Paulinho Apulha E no Triângulo Paulinho Apulha o Sumé E no Triângulo Paulinho E no Triângulo Paulinho Ô Dito Alô Neu Alô Neu Alô Neu de Bagó E no Triângulo Paulinho E no Triângulo Paulinho E no Triângulo Paulinho Alô Neu de Bagó E no Triângulo Paulinho 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 O Teixeira Segure nós, arrocha aí, Sinésio da Magana Baiana, cadê a Magana? Aí Andresa Maia, segura Andresa Horvado Agora De Magana, sotaquista, cheira Hoje é de mal Aí Daniel Queiroz Vitor Marinho, abraça aí, Cajonquim Agora eu vou Remedar Tidio Marcelino Racha dos Marcelino Gainara mandando um alô pra miúda Segura a miúda Eita sinésio, Zé Adilão Tô te ouvindo, vem cá, Zé, vem cá Amanhã a volta do forró, Zé Adilão Amanhã a volta do forró, né, Zé? Tudo bom? Amanhã a volta do forró, Zé Adilão Teixeira Ele me deixa agora que brevemente vai fazer um forró no sábado Isso é verdade Tô com vocês Ô, Bill Timoto Bill Timoto tá aqui, olha aqui Conhece Bill Timoto mais não? Ô, serviço donado Olha aí, olha aí Rapa o dedo aí Ô, Bill, olha o microfone aqui, Bill Vamos embora que já é meia dia, Bill Timoto Bora Arrocha o nó Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na barra da gendela Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na barra da gendela Ô, Flобр Sou eu pela chuteira Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na barra da gendela Ô, 당신 Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na barra da gendela Eu fiz essa bomba na casa Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Eu trouve isso Eu fiz essa bomba na casa da Gabriela Eu fiz essa bomba naDer Ô,列 Tô com vocês Sábado EITA Tão get Career Fui dessa bomba na casa da Gabriela Não queir coisa tampou, foi na balda, a chinela Fui dessa bomba na casa da Gabriela Não queir coisa tampou, foi na balda, a chinela Que desceu um barco na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa por na vada O palco tava animado, só na barra da chinela Todas o rosto que tava passando com a cabela Requebando aquela barra, no chão da janela Dois convidados, ria, gostando da batidela O cara no salão, que não tá vendendo Cadê o barro de Gabriela? Acabou na janela Quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé Perguntei quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama A bola se colocou entre o maior e dois homens Mas quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé Perguntei quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé Pelé tem o tribo certo e tem o tiro certeiro Pra ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo e é o rei dos arquitetos Quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé Perguntei quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama A bola se colocou entre o maior e dois homens Mas quem é o moço de uma bola no pé? É o Rei Pelé Perguntei quem é um bolo com uma bola no pé, é o rei Pelé Pelé tem o tribo certo e tem o tiro certeiro Lá é ele, não tem defesa, pra ele só tem goleiro É campeão do mundo e é o rei dos artilheiros Convidei a comadinha batida pra cantar a chacha na paraíba Ela veio com a dança de pera e pulava que é só uma guariba Ela gritava A, E, I, O, U, T, C, Lom Ela gritava A, E, I, O, U, T, C, Lom A caçada no meio da brincadeira e dançando fora do compa Segurei te abaixando pelo braço e gritei Já passava seu geral, com chachada, esquentou na gafira Se a baciana não deu mais pra casa, ela gritava A, E, I, O, U, T, C, Lom Ela gritava A, E, I, O, U, T, C, Lom A, E, I, O, 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 T, C, Lom A, E, I, 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 O, T, C, Lom Foi no sinal, bem-vente e morena que eu fiquei imaginado Será que nosso amor, morena, vai se acabar? Você bem sabe que a morena quando canta atraindo no seu canto com o bocado de alá Eu tenho medo, morena, tá muito cedo, muito cedo, meu beijinho, nosso amor vai se acabar Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, vem me beijar Dá-me um beijo, dá-me um beijo, esse mesmo se acabar Vem, morena, vem, vem me beijar, vem me beijar Dá-me um beijo, dá-me um beijo, esse mesmo se acabar Você bem sabe que a morena quando canta atraindo no seu canto com o bocado de alá Eu tenho medo, morena, tá muito cedo, muito cedo, meu beijinho, nosso amor vai se acabar Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, vem me beijar Dá-me um beijo, dá-me um beijo, esse mesmo se acabar Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, vem me beijar Dá-me um beijo, dá-me um beijo, esse mesmo se acabar Segura o sinestre da bacana Cantando meu farro bem na lembra, só lembro o tempo de criança que me faz chorar Olha cantando meu farro bem na lembra, só lembro o tempo de criança que me faz chorar Olhe na flor linda morena, capina grande e minha mambo lembra Olhe na flor linda morena, capina grande e minha mambo lembra Me lembro de Maria, pororoca e José, potei botendo de casinha de lá Olha me lembro de Maria, pororoca e José, potei botendo de casinha de lá Olhe com cola no bar, já pira, aprendi a tocar bandeira no porró de lá Olhe com cola no bar, já pira, aprendi a tocar bandeira no porró de lá Eliana Almeida, cacaraújo Só lembro o tempo de criança que me faz chorar Baila cantando meu farro bem na lembra, só lembro o tempo de criança que me faz chorar Olhe na flor linda morena, capina grande e minha mambo lembra Olhe na flor linda morena, capina grande e minha mambo lembra Me lembro de Maria, pororoca e José, potei botendo de casinha de lá Olha me lembro de Maria, pororoca e José, potei botendo de casinha de lá Olhe com cola no bar, já pira, aprendi a tocar bandeira no porró de lá Olhe com cola no bar, já pira, aprendi a tocar bandeira no porró de lá Olhe com cola no bar, já pira, aprendi a tocar bandeira no porró de lá Aí, Moura das Matos, figura Moura Bora, Silvão Eita, Sinésio da Magana voltou com a mulasta Faça a ideira, Sinésio da Magana Tu vai para o José de lá, logo, logo, né vai Amanhã, forró de José de lá, tem Batista do Acordeon Forró Cintonia, a partir das 18 horas Forró Cintonia e Batista do Acordeon Amanhã, 18 horas, forró de José de lá De hoje a 8, nossa raia na Vila Augusto Tu não vai cantar uma não, é Sinésio? Teixeira Oi, tu não vai cantar não, é? Vou cantar O povo quer ouvir meu canto É Oi, Teixeira Oi Eu quero passar meu zap, meu telefone para o pessoal Todo mundo com lápis ou o telefone na mão 993-60-0047 Repita 993-60-0047 Esse é o zap de Sinésio da Magana Canta aí, Sinésio, Minha Terra é o Sertão, filho de Deus Pode voltar pra mim? Bora, bora, bora Olha o Dito Marcelino ali também Vê quem tá ali, ó Carioca do Acordeon Vê quem tá ali Risonaldo, Batista do Acordeon Minha Terra é o Sertão Bora Eu vou embora Eu vou embora, minha terra é o Sertão Terra de mulher bonita da cintura de pilão Eu vou embora, minha terra é o Sertão Terra de mulher bonita da cintura de pilão Ei, 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 vinda de gado Ei, ei, vasta boiada Ei, ei, vinda de gado Ei, ei, vasta boiada Pioi Pioi, tá aí Pioi Zé Preto, Zé Preto, Zé Preto Zé Preto na boca Eu vou embora, como já disse que eu vou Vou embora pro Sertão, onde mora, meu amor Eu vou embora, como já disse que eu vou Vou embora pro Sertão, onde mora, meu amor Ei, ei, vinda de gado Ei, ei, vasta boiada Ei, ei, vinda de gado Ei, ei, vasta boiada Menina linda do cabelo cacheado Quero o seu, seu amor Quero o seu, seu namorado Ei, ei, vinda de gado Ei, ei, vasta boiada Ei, ei, vinda de gado Ei, ei, vasta boiada E essa? Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, esse teu roda piado Rimeleixo, rodo lado Faz o cara em doce Mas é um jeito que você faz esse jeito É um jeito que o sujeito fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jogo bom Nilva, Feitosa, Caetano Mandando um alô pra Calisto Alô Calisto Essa música é pavaiana A esposa manda as trampinhas Menina linda Esse teu jeito bonito Quando vejo minha gente não consigo me conter Mas é um jeito que você Tá desse jeito, é um jeito que o sujeito Fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Música 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 Eita saideira Sinésio da Magana Obrigado Com a arrasta a pézinho, viu Música 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 Comércio Alvieira, Cadê Domião do Forró, Alta Elétrica, Bela Vista, Mercadinho Atacado, PagMenos, BIA Tecidos, Luizinho do Armazém, Tintas Kimilson, João Januário Tecidos, Supermercado Dona Lica, Farmácia Nova Vida, Deputada Alessandra Meira, AFC Piscinas, Prefeitura de Santa Cruz do Caparim, o trabalho segue em frente, Alta Elétrica, Capivari, Alberto Peças, Ivan Silmalhas também com a gente, Bora, já é meio-dia, quem? Didi, Didi, Capuchu tá aí também, ô Damião, Damião não tá nem aí rapaz, Olha o outro aqui, tá no cheiro, tá vendo? Olha aí, Jerônimo, o abraço, tá com a gente também aí, olha aí, Titim, Tá vendo? Tá vendo? Serviço é sério, fazer o que esse Damião não tá ouvindo e não quer tocar, filho de Deus, Ah ele tá, é ele lá rapaz, Dulcina, ele foi abraçar a Sinésio da Magana ainda, agora que atrasou o forró, Pinuca, Sabe um povo que tem um nome difícil, como é? Abi, muito bem, Bora Sinésio, saiu, agora é Gedeão, Eu nunca vi uma demora dessa, fala Jordão João, Teixeira tá doido, vocês me deixam doido, Gedeão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, Dulcina! Boa tarde! Amanhã a volta do forró de Zé Dilau Lá em Poço Fundo Batista do Acordão em Forró Sintonia E hoje é a 8 do forró de Pio E Zé Ká do Acordeão Né Pio? Hoje não vai ir marinado Tem surpresa do forró de Tolitano É hoje Forró do vai ir marinado Mané Inácio Jataúba Teixeira Aumenta mais o microfone aqui, por favor Minha mãe tá te vendo Minha mãe Alô mãe, minha mãe Joseta Aumenta mais um pouquinho esse microfone Aumenta mais um pouquinho esse microfone Clareando o caminho que me leva até você O vento forte vai levando a nuvem embora E de repente eu vejo o sol amanhecer O céu tão claro, vejo o brilho das estrelas A foto de duas variando a escuridão Vendo você viajando no meu pensamento Deito na cama, tem espinhos no colchão E aí, olhando pro teto, tudo é triste Por que você não pode salvar o que vem me enxergar? Só um remédio pra curar esse meu térmio E aí, olhando pro teto, tudo é triste Por que você não pode salvar o que vem me enxergar? Só um remédio pra curar esse meu térmio É os seus olhos, olhando pro teto, tudo é triste E aí, olhando pro teto, tudo é triste E aí, olhando pro teto, tudo é triste Vem Afio a madrugada Eu sei que você sente a minha falta E eu tô se amada Vai compartilhando enxergar o nordeste E aí, olhando pro teto, tudo é triste Clareando o caminho que me leva até você O vento forte vai levando a nuvem embora Já que me fica, eu vejo o sol amanhecer O sol tão claro, vejo o brilho nas estrelas A foto do mundo vai variando a escuridão Vendo você viajando no teu pensamento Dentro da cama tem esquinhos no colchão E aí, olhando pro teto, tudo é triste Por que você não pode salvar o que vem me enxergar? Só um remédio pra curar esse meu tédio É os seus olhos olhar nos meus, meu bem querer E aí, olhando pro teto, tudo é triste Porque você não pode salvar o que vem me enxergar? Só um remédio pra curar esse meu tédio É os seus olhos olhar nos meus, meu bem querer Eu sei que você não pode salvar o que vem me enxergar? Minha madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada Carioca e família Meu amigo coronel, abraço E aí, olhando pro teto, tudo é triste Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Mas como amei a tua Mas como amei a tua Mas como amei a tua Ai como eu fui Ai Robélio, tá aí Robélio tá ali do outro lado Segura-se aí de lá Amanhã, Batista no Acorde Uma Forró Sintonia A volta do Forró de Jornal E hoje eu vim com a ex-ponção Sem ter como reclamar O mal sou eu mesmo Por não saber amar O mal sou eu mesmo Por não saber amar Delmiro deu a ideia E a Polônia aproveitou Getúlio fez o decreto E Dutra realizou Presidente de café A usina inaugurou E pastas a esse feito De homens que tem valor Meu Paulo Alfonso Por sonhos que já se concretizou Brasil vai, Brasil vai, Brasil vai, Brasil vai Vai, 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 vai Passando em palcafone Seu povo, nosso engenheiro Globo, nossos caçados Caboclos, bons verdadeiros Bez umjam investidor O barco fomefounder Hayes, Brasil vai, Brasil vai, Brasil vai, Brasil vai Brasil vai, Brasil vai, Rio vai, 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 vai Vai, vai, vai Ei, São Jordão, São Jordão Quando o carro do sábado explotando Onde traz as montanhas da serra Abra a volta e sinto o cheiro da terra E do fuleiro, do futebol de calo Faço a sela no lupo de cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e minha fé Eu vou topando os níveis de caro Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que está aí no chão Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que está aí no chão Os que vejam o libero do sertão É o gado com medo da colina E o corriso é a boca da menina E o segredo que diz é o coração Meu fóroma é essa turna do Jordão Santo Antônio, São Jordão, São Jordão, São José O que eu vi se você não sabe qual é Mas que me doe, inclusive o pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que está aí no chão Ô raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que está aí no chão Quando eu paro, o sol vai me botando E traz as montanhas lá da serra Eu abro a porta, eu sinto o cheiro da terra E no boleto, o filhão que está aí no chão Boto a cela no lobo de cavalo E depois de tomar o teu café Com carinho, amor e muita fé O fóroma é minha vida ligada Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que joga de mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que joga de mulher O que vejo de belo no sertão É o gado da vida de uma colina É o sorriso na boca da menina E o segredo que diz é o coração Eu sou a Rói, a espécie de São João Sou fratório e o seu pão de São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe, se isso for pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que joga de mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado O fóroma que joga de mulher Esse é o Jordão, o joqueiro na saia Seja o Jordão Todo tempo quando vem pra mim é pouco fradas O meu beijinho não é sala de recuo Todo tempo quando vem pra mim é pouco fradas O meu beijinho não é sala de recuo E quando fóroma Faz remédio todas as porcentes Eu sou fritaria na soca E ninguém nota que eu escolhi Com a versão de nosso amor Vai aumentando a recuo E quando fóroma Todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com o meu beijinho Não é sala de recuo Todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com o meu beijinho Não é sala de recuo Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus que eu pudesse Atrapalhar separação Pra nós viver igual a lábios Que eu me enxugue Não é sala de recuo E não é sala de recuo E não é sala de recuo A todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com o meu beijinho Não é sala de recuo Todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com o meu beijinho Não é sala de recuo Daqui a pouco tem batenta do acordeão Tem Zé Gomes do acordeão Tem na Melagoa E Vanadim Mil de pão de assalca Ei salve o ropa de céu Bora Zé Freire Ainda me lembro do seu caminhar Se eu meditar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O mundo todo eu tenho com o teclado Sempre te esperando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do neve Daquele que o sujeito não pode adotar Aquele aperto aumenta o meu desejo E eu não tive a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar O meu amor pra ela vai Eu acho que eu não ties A Sin ai pelo amor pra ela vai Eu não tenho Cré perturbante Eu não tenho Eu vou na casa do meu amor pra ela vai Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu fazia a entrada de uma fria Ana Maria, tinha quando eu não sabia, mas que queria Por a vida de um estreito, pois quis querer Acabou em conclusão, e a solução foi confundir o coração Daí não, fiquei na vida de ilusão Adora a Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor No céu, Santa Maria, aqui na terra, seu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo, ai como eu queria Ana Maria, quanta alegria A busca é um querer, eu beijar na sua boca e sei de você A busca é um querer, eu beijar na sua boca e sei de você A busca é um querer, eu beijar na sua boca e sei de você A busca é um querer, eu beijar na sua boca e sei de você Quem me vê sorrindo, cantando esse meu barrião Não sabe a dor que eu trago, vem marcada, machucando meu coração Quem me vê sorrindo, cantando esse meu barrião Não sabe a dor que eu trago, vem marcada, machucando meu coração Foi uma menina que me vê sorrindo, cantando esse meu barrião E hoje trago a dor da solidão Ela pisou na flor Ela pisou na minha vida inteira Ela não deixou raiz para que eu não tivesse esperança Só deixou um jarro Só deixou um jarro, onde cumpri todas as lembranças Lembrança do colo, lembrança do solo, onde a gente rolava Lembrança da rede, onde se a manga já te balançava Vai, Teixeira Lembrança do colo, lembrança do solo, onde a gente rolava Lembrança da rede, onde se a manga já te balançava Eita, João Cláudio Moreno, Joaquim Gonzaga, o serviço Eu vou passar o novo miligre de caneta Translui os limites, o sol não chegou Viajei a morte dos meus pensamentos E o coração e sua dor E veio a galáxia do mundo que veste E encontrei marco e a música acabou Ela tá fazendo apoio no terra Eu daqui faço um sinônimo de água Ela parece ser mesmo, é que parte A deixa da noite, espécie uma estrela Ela é igual, não tem dinheiro pra falar A metodologia, a matéria, a guerra Eu quero que a deixa bater no chão E traça da força e da lua Hoje sem brilho me mostra a razão Ela fuma nada e diz, o que já fez Quanto é a risagem do meu coração Eu não me faço um sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo, é que parte A deixa da noite, espécie uma estrela Beleza igual, não tem dor pra falar Eu estou em Europa, entre a terra e chupé Vem dia, dois atos que seguem seus passos O céu de sua boca, meus lábios decolam E a nuvem de beijo, encobrem os espaços E essa nossa cósmica, de próprios planetas Onde o duelo dos nossos abraços Se eu não me faço um sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo, é que parte A deixa da noite, espécie uma estrela E mesmo de igual, não tem outra paz Esse é o Jardão Jardim Daqui a pouco Batista do acordeão Zé Gomes do acordeão Mané Lagoa A todo mundo eu torci Pego tanto pro meu bem Tendo um coração vazio Vivo assim a travessio Sabia, vem cá também A todo mundo eu torci Pego tanto pro meu bem Tendo um coração vazio Vivo assim a travessio Sabia, vem cá também Fábio, anda pelo Fábio O que tanto já voou Sabia O que falam as passarinhas Sabia Alivia minha dor Só tem pena a Deus Sabia Diz por favor Sabia Tô me cantando o mundo Sabia Alivia minha dor Sabia Fábio na Jardim O que falta eu sinto de ninguém Fábio na Jardim O que falta me faz um Jardim Fábio na Jardim Mas tudo eu não tenho ninguém Fábio na Jardim Eu levo a vida assim Eu só quero amor Fábio na Jardim 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 É Wow Alan Fábio na Jardim Esperia Abさい 시는 Fábio na Jardim Fábio na Jardim Fábio na Jardim Fábio na Jardim Faz a saideira aí, Jordão Jota Fazer batista do acordeão Coronel do Pinto, amanhã Até a próxima Forró tá começando Aí, fazendo a boi no berra Tá aí, tá aí, tá aí Fazendo a boi no berra Fazer batista do acordeão E o coronel do Pinto na perica Ciba de baixo E o coronel do Pinto Ciba de baixo Ciba de baixo Ciba de baixo Ciba de baixo E o coronel do Pinto Ciba de baixo Ciba de baixo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí